Fala meu povo bonito, como vocês estão? Eu sou o Rajas e estamos de volta para mais um vídeo. Vocês estão vendo que o fundo aqui está mudando um pouquinho, em breve a gente vai mudar aqui, eu acho que vou colocar um papel de parede preto aqui, vou tentar instalar hoje isso aqui. Se no próximo vídeo não tiver é porque deu errado aqui a instalação. Enfim, hoje vamos falar aqui um pouquinho sobre Xbox, né? O Phil Spencer deu uma entrevista aí com muita informação bacana do Xbox, tanto quanto jogos, planejamentos para jogos, lançamento de jogos de outras plataformas, quanto também um próprio portátil da Microsoft. Curioso? Vamos falar sobre isso. Antes de começar o vídeo não se esqueça, não esqueça o likezão, se inscreva aí no canal. Lembrando que se quiser participar para concorrer a um Playstation 5 Pro, está rolando, vai ser no final do ano aí, bacana, tá? Clica aí na descrição logo, vai lá dar uma olhada e vambora para o vídeo. Este vídeo é oferecido pela Global Cards. Os melhores games e gift cards para Xbox você só encontra aqui. Se você quer gift cards com 5% de desconto, por exemplo, de Xbox, você consegue aqui. Diversos jogos também com desconto na Global Cards tem. E também você pode conseguir o seu Game Pass Ultimate aqui na Global Cards. Então, clica aqui na descrição e vá conhecer a loja imediatamente. Bem, aqui a gente tem essa matéria aí, né, da Bloomberg, né? Que o chefe de jogos da Microsoft, ele está procurando aquisições e vê crescimento no futuro. O Phil Spencer está planejando como entrar e fazer parceria com os mercados de dispositivos portáteis e lojas móveis, tá? Depois de um ano difícil, a Microsoft, né? O chefe da Microsoft ainda está analisando... Eu traduzi a matéria aqui para ficar um pouco mais fácil, mas tem coisa que você vai ficar meio estranha, tá? Está analisando aquisições e mapeando como competir, blá, 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 né? Ele fala de acordo sobre diversidade geográfica, inclusive na Ásia, tá? Focus aí na Ásia. E compras de outras empresas mobiles, né? Aumentaria os títulos da Microsoft. Porque eles adquiriram aí a Activision por 69 bilhões, né? Ele fala que quer entrar no mercado ali e está procurando equipe, tecnologia e capacidade que agreguem. E quando estamos tentando fazer os jogos da Microsoft, com certeza manteremos a cabeça erguida, tá? Mas não há nada iminente e os negócios muito grandes provavelmente estão fora de mesa no momento. Já que a empresa está gastando muito, né? Com a transição, com a compra e a transição da Activision, né? De acordo com ele. Mas ela quer diversificar o seu trabalho em jogos aí, principalmente os jogos mobile. Ela falou que desenvolveu uma empresa, uma versão móvel do Age of Empires, né? Pra... junto com a Tencent em parceria, né? Então eles estão focados nisso, tá? O mercado mobile, querendo ou não, é um mercado que dá muito dinheiro. E é uma opção pra muitas empresas, né? Pra... seja ali pra você arrecadar dinheiro. Eu até prefiro que as empresas tentem sair e entrar no mundo mobile do que ficar entrando em jogo como serviço de console e PC. Eu acho que é um mercado mais atrativo pra jogos de serviço, que a maioria dos jogos lá de serviço são assim. Olha o quanto o Pokémon tá lucrando, mano, com joguinho de carta, véi. Dependendo do que eles fizeram, se for um jogo legal, dá certo, né? Mas também tem os riscos, né? Como sempre. Tem sido uma boa área pra aprendermos com equipes criativas que tem a capacidade única real. A verdadeira oportunidade é fazer uma parceria com equipes criativas na China para o mundo. Ele, então, tem esse foco aí no mobile, né? Embora ele esteja trabalhando em protótipos e considerando o que fazer, né? Ele pediu pra que olhasse esse mercado e visse que ali com base no que dá pra aprender, né? Nos próximos meses, designers e engenheiros se concentrarão fazer o aplicativo de Xbox funcionar melhor nos dispositivos portáteis e fazer parcerias com fabricantes de hardware para garantir que seus produtos sejam sincronizados com os jogos, experiências do Xbox. O aplicativo do Xbox agora, de vez, é ótimo alguns desses gadgets, né? A longo prazo, adoro construir dispositivos e acho que a nossa equipe poderia fazer um trabalho realmente inovador, mas queremos ser informado pelo aprendizado e pelo que está acontecendo agora, tá? Então, assim, tem um foco em dispositivos portáteis aí da Microsoft, só que realmente, né, ele fala sobre melhorar as questões de aplicativos do Xbox e eu tenho visto isso um pouco agora, né? Por exemplo, eu peguei esse controlinho aqui, cara, que é pra celular, é muito bacana esse controle, eu gostei dele pra caramba, quem estiver interessado, vou deixar o linkzão aí pra vocês. Tem uma versão dele mais barata ainda, né? E onde eu peguei lá no Ali, eu não recebi a taxação do Love, né? Porque ele tá, tipo, enviado pelo Brasil, mas não é pelo Brasil, só que não entra aquelas taxas, então você tem chance de não tomar no butico, né? Então, eu tenho jogado bastante Cloud, eu tenho testado a Cloud aqui, cara. E, tipo, o Xbox Cloud não é muito intuitivo, porque eu falei, beleza, vou testar o Xbox Cloud. A primeira coisa que eu fui fazer foi entrar na loja pra procurar o aplicativo do Xbox Cloud e não tinha. Então, tipo, você tem que entrar no site da Microsoft e aí ele adiciona no seu celular, né? O aplicativo que é meio que, acho que é algo que ele roda com base no navegador, pelo que eu vi aqui. Então, assim, não é tão intuitivo, poderia ser mais intuitivo, porque é legal, eu tô testando a Cloud, eu tô gostando, tô jogando o Halo, cara, e funciona muito bem. E olha que Halo é um jogo que quer um pouco de responsividade e funciona bem. Então, assim, é bacana, mas realmente é legal ter esse foco em melhoria de alguns aplicativos. Em relação aos outros aplicativos do Xbox, eu não sei muito, mas tô falando com base no Cloud, tá? Ele fala que a loja online planejada da empresa pra jogos pra celular foi adiada, enquanto eles fazem pesquisas adicionais no mercado. A presidente do Xbox anunciou que a loja é em maio, com data de lançamento pra julho, mas os funcionários ainda estão conversando com as desenvolvedoras móveis, como o Cranj Crush, que é outro jogo que é complicado, esse negócio vicia, tá? O Code Mobile, que é propriedade da Microsoft TV. À medida que casos resultatórios envolvendo as lojas móveis da iOS e Android tramitam nos tribunais de vários países, a Microsoft ainda não tem uma maneira eficaz de obter sua própria loja em telefone. É que eles querem uma loja meio que separada, pelo que eu entendi, né? Então, uma loja virtual significa que não precisa entrar na loja de aplicativos pra tentar instalar algo, mas você precisa ter uma maneira de encontrar a loja. Então, tipo, seria algo assim, você vai ter um aplicativo do Xbox, e lá dentro você vai ter a loja do Xbox, né? O Samsung tem algo do tipo aqui, eu tenho o S23, ele tem algo do tipo. Você entra lá, você tem a loja da Samsung com algumas coisas. Só que eu não sei se, acho que não pode você colocar a loja dentro da loja, pelo que eu sei. Eu acho que você não pode fazer isso. Então, como ele fala aqui, as pessoas teriam que dar um jeito de encontrar a loja do Xbox, né? Então, seria algo mais complicado aí deles fazerem, né? Isso significa que Xbox precisa tornar a sua loja única para os jogadores e descobrir o que atrairá os criadores de conteúdo. Ao mesmo tempo, está se preparando para o mundo onde os dispositivos da Apple e da Google estão mais abertos ao Xbox. Acho que a bola está se movendo na direção certa, ela é ele. Acho que essa ideia de plataformas abertas no usuário tem mais opções, criadores tem mais opções e você vê um impulso, certo? Depois de lançar o primeiro lote de jogos do Xbox para o PlayStation e para a Nintendo, o Spencer está satisfeito com os resultados. Aqui a gente vai entrar agora na questão de jogos multiplataformas, tá? A Microsoft fará mais disso, disse ele, e não descartará nenhum jogo no... Não sei se traduziu como estábulo, né? Acho que na gama de jogos da Microsoft, né? Fala, eu não vejo linhas traçando o nosso portfólio dizendo que você não deve. Ele falou, entretanto, que é muito cedo para tomar qualquer título, qualquer tipo de decisão sobre a versão do Halo, por exemplo. Mas ele fala assim, não há limitador para o Forza, o Gears, o Halo chegar nas outras plataformas, tá? Então a gente tem aqui o Phil Spencer dando um sinal de que a Microsoft provavelmente vai ter esses títulos lá. O foco da Microsoft está sendo o multiplataforma. Eles mesmo estão falando que isso está dando certo para eles, está dando dinheiro. E a gente tem visto outras empresas fazer isso, a própria Sony, cara. A Sony indo para o PC, algo que antigamente era algo que não era tão cogitado. E a Sony, embora não indo nessa direção massiva que a Microsoft vai, que está indo até para outras plataformas, recentemente, né? Inclusive a gente vai fazer um vídeo falando sobre as notas, o Lego Horizon. O Lego Horizon é uma franquia da Sony que está saindo para o Switch. Então, a gente tem empresas vendo isso. A Sony é um pouco mais, assim, conservadora com seus títulos por enquanto, né? Pode ser que isso mude, eu acho que vai mudar. Mas a gente vê a Microsoft fazendo isso e dando certo. E as empresas querem maximizar lucro. E console, por si só, não dá lucro. Mas se você lançar no console e em outras plataformas, mano, o lucro é bem maior. Então, é algo que a Microsoft já está vendo isso. As outras empresas estão olhando isso. A única que está no seu canto ainda é a Nintendo. Após a aquisição da Activision, o Xbox cortou mais de 200 mil empregos, fechou estúdios, com a empresa saindo, que a administração chama de um ano difícil, e meio ao mercado desafiador. Spencer se sente bem com 2025. O negócio com o Xbox nunca foi tão saudável, disse ele. O negócio está funcionando agora, e acho que isso significa muito um futuro mais saudável para o hardware e para os jogos que construímos. Ele está otimista com o crescimento dos jogos para celular. Sinto-me muito bem para onde a indústria está indo, disse ele. Para alcançar novos players, precisamos ser criativos e adaptáveis a novos modelos de negócios, novos dispositivos, novas formas de acesso. Não vamos aumentar o mercado de console de mil dólares. Eu não entendi isso aqui, mas tudo bem. Então, a gente tem essa... Ah, não vamos aumentar o console, o mercado com console de mil dólares? Será que isso aqui foi uma indireta para o Pro? Deixa eu ver a tradução com essa coisa, porque eu fiquei curioso aqui agora. Nós não vamos aumentar o marketing com console de mil dólares. Foi uma indireta meio que passona isso aqui mesmo, né? Falando tipo assim, a gente não quer só aumentar preço de console, não quer só console, a gente quer também abrir o espaço, né? Principalmente para as pessoas poderem jogar no mobile. E eu acho que vai ter um bastante foco no futuro com o Cloud Gaming do Xbox. O negócio está funcionando muito bem aqui. Eu fiquei surpreso, cara. Eu não jogo muito no Cloud e eu gostei, tá? Vou testar as outras plataformas de Cloud, inclusive, agora eu fiquei bem curioso. Outra coisa aqui que ele falou naquela entrevista, mas eu acho que eu acabei lendo um pouquinho rápido e eu acabei pulando, sobre o portátil do Xbox, né? Vou pegar aqui o trecho realmente que eles pegaram aqui, né? De ele falando sobre isso, que o futuro está para nós em termos de hardware. É bastante impressionante. Estou incrivelmente animado com o trabalho que a equipe está fazendo em torno de diferentes fatores de forma, diferentes maneiras de jogar. Hoje foi sobre jogos, mas teremos um momento para falar mais sobre a plataforma e mal podemos esperar para apresentá-las para você. Então, o Phil Spencer está dando um tease ali de que vamos ter no futuro, mas não é tão próximo ainda, um console portátil do Xbox, tá? Então, assim, há planos também do Xbox para criar um console portátil. E a Microsoft tem coisas interessantes para isso, porque, por exemplo, ela pode facilmente fazer um portátil, se ela quiser, rodando na base do Windows. Ela é dona do Windows. Então, ela não necessariamente precisa, ela não precisa pagar licença do Windows. Então, ela pode lançar seus consoles, tipo, em massa, né? Com uma licença do Windows já ativa. Ou fazer uma versão do Windows para esse console, né? O que é interessante, né? Pode funcionar. Então, ela pode ter um portátil em mãos, como a gente tem, Rogalai, por exemplo, né? Que vai rodar jogos de PC. Aí, ela é detentora do Windows. Então, isso é um caminho a mais para ela. Além disso, ela pode integrar isso daí com a cloud, né? Com a plataforma dela de nuvem. Eu não sei se o foco vai ser um portátil poderoso ou um portátil como a gente tem, né? A gente fala portátil, né? USB portátil, o Portal, que serve para você jogar remoto os jogos aqui da Sony. Mas, no caso dela, não para jogar remoto o Xbox. O que seria legal também, você poder jogar remoto se você já tem um Xbox, tipo um Portal. Mas, com adição aí, como diferencial, você poder jogar jogos da nuvem também. Então, eu não sei se ela vai querer ir para esse caminho de que vai ser um reprodutor, né? O que isso, em teoria, baratifica, né? Fica mais barato ela lançar um portátil. Assim como, por exemplo, o Portal, ele está entre mil reais. Você vai ver um Steam Deck, um Rogue Alive, né? Eles passam de 3, 4 contos, né? Porque eles não têm hardware. E aí, seria uma opção do Xbox. Ela tem meio que esses dois caminhos, né? Ela tem esse caminho de ir para algo mais cloud com um hardware reduzido, consequentemente ficando mais barato. Mas ela também tem esse caminho de lançar um portátil poderoso como uma linha Rogue Alive ali, né? Para rodar jogos um pouco mais pesados. E aí, a gente precisa ver como é que vai ser o futuro. Mas, estou extremamente curioso aí. Foi bem legal essa entrevista. Muitas coisas que o Phil Spencer falou para a gente. Para a gente ter noção, principalmente, de lançamentos do Xbox para várias plataformas aí. Vocês já sabem a minha opinião aqui do canal. Quanto mais jogo multiplataforma, melhor. Quanto mais gente tendo acesso a jogos, para mim, eu acho mais legal ainda. Então, se tiver jogos do Playstation, Xbox, no PC, Xbox, no PC, no Playstation, eu fico feliz, eu fico alegre. Que a Nintendo entrasse nessa onda também, o que eu acho muito difícil. Ela é muito conservadora. Inclusive, ela está ganhando muito dinheiro. Então, ela está sendo líder atualmente aí. Então, para ela, talvez não faça sentido. Mas, se um dia apertar, eu acho que a Nintendo pode pensar nisso. Eu não sei. Mas a Nintendo, por exemplo, ela indo para outras plataformas com algumas coisas alternativas, o próprio Pokémon TCG, mano, está mostrando o poder que tem de dinheiro. Cara, o TCG, ele acho que já vendeu... Já vendeu, não, né? Ele já teve mais de 15 milhões de downloads. E ele lucrou... Ele tinha lucrado mais que os downloads. Ou seja, era mais ou menos a média de que as pessoas tinham gastado 1 dólar, tá? 1 dólar por pessoa. Dentro... Um pouco mais de 1 dólar por pessoa dentro do Pokémon TCG. Então, assim, ela tem um poder... Ela tem uma coisa muito absurda ali que ela pode fazer também. Mas ela pode pensar em outras coisas. Enfim, né? São assuntos aí bem... Bem aí que demandam um tempo para a gente discutir, para a gente não sair muito do foco. Mas é basicamente isso, meu povo. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um beijo, um abraço. Um beijo para a próxima. Tchau, tchau.